Mas eu me volto para o Senhor Espero em Deus, meu Salvador E o meu Deus me atenderá Mas eu me volto para o Senhor Espero em Deus, meu Salvador E o meu Deus me atenderá Me atenderá Não cante vitória o inimigo Se eu caio, depois me levanto E mesmo que eu more nas trevas O Senhor é minha luz Não cante vitória o inimigo Se eu caio, depois me levanto E mesmo que eu more nas trevas O Senhor é minha luz Mas eu me volto para o Senhor Espero em Deus, meu Salvador E o meu Deus me atenderá Me atenderá Não cante vitória o inimigo Se eu caio, depois me levanto E mesmo que eu more nas trevas O Senhor é minha luz Não cante vitória o inimigo Se eu caio, depois me levanto E mesmo que eu more nas trevas E mesmo que eu more nas trevas O Senhor é minha luz O Senhor é minha luz O Senhor é minha luz Minha luz Minha luz Minha luz Oh, o Senhor é minha luz Oh, o Senhor é minha luz Oh, o Senhor é minha luz